E aí investidores e investidoras, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Mercado Cripto, ao resumo do dia de hoje, dia 5 de agosto, sextou, e vamos trazer aí para vocês todas as notícias que movimentaram o mercado no dia de hoje, vamos falar sobre análise do Bitcoin, vamos falar sobre análise do Ethereum, vamos falar sobre essa engraçadinha aí que está fazendo 121% de alta, vamos dar uma olhadinha no gráfico, será que vale a pena ainda entrar na The Secret, The Credit, que é uma criptomoeda que está subindo nesse exato momento mais de 121%, falaremos também das principais notícias do dia de hoje e vamos também falar um pouquinho sobre os dados americanos que saíram hoje, que tecnicamente não foram tão bons aí para o mercado, mas a gente vai analisar e vamos ver o que está acontecendo nesse mercado maravilhinho, agora você que está chegando aqui agora, você que conhece o nosso trabalho e até você que não conhece, na confiança, já deixa o teu like aí, já deixa o like, já se inscreve, já se inscreve no canal, confere se você está inscrito no canal, porque tem muita gente que está chegando aqui no canal e realmente não está inscrito, assiste os nossos vídeos todos os dias, mas não está inscrito, então se inscreva, deixa o like, porque eu tenho certeza que valerá a pena você estar com a gente aqui todas as vezes que nós estivermos ao vivo ou todas as vezes que lançarmos aqui um vídeo, mas sem delonga, sem demora, vamos que vamos, então temos aqui esse panorama do dia de hoje, onde a gente já observa aqui que várias criptomoedas estão operando no positivo, temos aqui a MV que está operando mais de 20%, temos a Hot 14%, a Decreed 121%, a Nier 17%, a Teta 14% e temos a Flow também aqui que teve uma performance bem interessante nos últimos dias e só no dia de hoje ela está subindo mais de 7%, então criptomoedas a gente tem esse panorama já de cara, vamos dar uma olhadinha aqui nos mercados tradicionais rápido, vamos dar uma passada, então na Ásia fechamos aí predominantemente no positivo, então sexta-feira foi positiva para a Ásia, os índices europeus fecharam aí predominantemente no negativo, possivelmente por conta dos dados que saíram hoje americanos e temos aqui o Ibovespa hoje subiu aí 0,5% e temos aqui os outros índices Dow Jones fechou no positivo, Nasdaq 0,5% de negatividade e temos aqui também o S&P fechou aqui com 0,16% de baixa, temos aqui o DXY que é o dó, frente às outras moedas, não criptomoedas, mas outras moedas, ele subiu hoje quase 1%, subiu 0,82%, as commodities, minério de ferro subiu quase 5%, 4,95% ouro, deu uma queda em relação a ontem 0,8% e temos o Brent aí também sendo cotado a 94 doleta subindo aí 0,38 centavos de dólar, né? Vamos lá, vamos puxar aqui mais para baixo rapidinho, então o índice de medo e ganância aqui dos investidores está aqui no 49, acredito que possa pendular um pouquinho mais chegando até 50 ou até acima dos 50, chegando novamente aí no grid que seria aí a ganância, então galera, o mercado ele está muito estranho, tá? O mercado, eu já tenho falado isso para vocês, eu tenho observado o mercado está muito estranho, dados negativos saem e o mercado está querendo, o sentimento dos investidores parece que estão meio mesclados, por exemplo, saíram dados bem importantes hoje, saiu aqui, vamos lá, relatório de emprego, payroll, saiu aí hoje e veio o dobro, só para vocês terem uma noção, veio o dobro do esperado. Está verdinho, mas isso não é positivo, tá gente? Não é tão positivo, se a gente está pensando em conter a inflação, isso não é positivo, então ele veio o dobro, podendo forçar aí até mesmo o Fed aumentar além de 50 pontos bases, que era o que já estava se cogitando e agora já mudou aí as estatísticas, né? Mudaram aí que pode ser aumentado em 0,75 ou até em 1 ponto base, 100 pontos base, né? Vamos lá, temos aqui também, ó, deixa eu ver, a taxa de desemprego também em combinação, né? Com payroll, saiu aí com 3,5, a projeção era que viesse 3,6, que viesse aí dentro do padrão que estava no mês anterior, mas veio mais baixo, quer dizer, não está tendo tanto desemprego, está tendo muito trabalho, pô, mas ADM isso é bom, gente, não é bom para a economia, porque isso é inflacionário, consequentemente vai forçar o Fed a aumentar ainda mais as taxas de juros, e foi isso, tá, que se pairou por Wall Street hoje, né? Então, Wall Street caiu à medida que os dados de emprego reacendem o medo de um aumento de taxa, e consequentemente aumentando a taxa de uma maneira a fim de tentar controlar a inflação, o que a gente vai ver? A gente pode estar encaminhando aí sim para uma recessão, tá, gente? Encaminhando aí para uma recessão. Então, os dados não foram tão positivos, por mais que, ah, mas tem muita gente sendo empregada. Beleza, tem muita gente sendo empregada. É bom para quem está lá? Sim, mas gente, isso vai, a conta vai chegar. Então, como o Igor até falou esses dias, isso é extremamente inflacionário, tá, extremamente inflacionário. Então, vamos dar uma analisada aqui agora, então, no gráfico do Bitcoin. Então, o Bitcoin segue aí a 23 mil dólares, então, o Bitcoin está brigando com essa região dos 22,4%, 22,7%, e agora querendo performar acima, né, acima desta região. Então, eu já falei para vocês, gente. Perdeu aqui, a gente começa a ficar, perdeu essa regiãozinha aqui dos 20.600, começa a ficar ruim. Nosso suporte preliminar está aqui, consequentemente, também ele está aqui embaixo, né, nos 21.600. Deixa eu anotar aqui, ó, 21.600. Então, vamos monitorar esses valores no final de semana, tá? Podendo, o Bitcoin, caso ele ganhe uma força, ele venha buscar aqui os 25 mil doletas, que seria aí o alvo do Bitcoin nesse canal. Se ele der a entender que ele vai subir, o próximo alvo do Bitcoin aqui é os 25.300 dólares. Não tem tantas atualizações. Vamos ficar aí por conta do final de semana. Para quem não sabe, final de semana é o fechamento semanal. Isso pode causar, sim, uma volatilidade aí no mercado. O Ether, vamos dar uma olhadinha no Ether rapidinho. Então, o Ether está querendo fazer um movimento maravilhindo, voltando aqui novamente nos 1.700 dólares. Já falamos para vocês, voltou para os 1.700, andou acima dele, o próximo alvo é os 2.000 dólares. Então, a gente tem que romper os 2.000, segurar, ou romper os 1.700, romper e se manter ali acima dos 1.700 doletas. Vamos dar uma olhadinha aqui no S&P, rapidinho, então, vamos ver como é que o S&P fechou. Então, o S&P 500 fechou aí próximo dos 4.145 pontos e está aqui bem próximo daquela regiãozinha que nós falamos, que é a região tecnicamente importante para que ele venha a romper. Rompeu aqui, tem uma próxima resistência, mas rompendo aqui já dá um alívio para a gente de que, de fato, ele possa estar vindo buscar aqui os 4.300, 4.400 pontos que daria para os investidores talvez um alívio e talvez uma possibilidade até mesmo de reversão. Se ele romper acima dessa LTB que temos aqui, a gente pode até pensar em uma reversão. O DXY, então, o índice do dólar olha aí, vamos lá, vamos puxar aqui. O índice do dólar, o índice do dólar, ele está querendo voltar a subir novamente. Lembra que nós falamos? O índice do dólar poderia fazer um movimento, segurar aqui no suporte e depois engrenar uma alta. Por que o índice do dólar está subindo, gente? Porque, como eu falei, os dados não foram positivos e o que pode forçar o FED a aumentar ainda mais a taxa de juros que pode fazer, consequentemente, o dólar ganhar força frente às outras moedas. Porque, querendo ou não, os investidores saem nos ativos mais voláteis, como as criptomoedas e ações, e vão para a renda fixa, vão para o dólar, vão, muitos vão até para o euro e acabam aí se refugiando e fazendo com que a dólar, a moeda americana, ela venha performar mais do que as outras moedas, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa Decreed, cara? Olha que pancada a Decreed deu. A gente já tinha até feito uma análise aqui que se ele rompesse, né? Se a Decreed rompesse aqui, ó, essa região poderia vir buscar aqui, ó, tocou justamente nos 66. Então, próximo algo da Decreed está aqui nos 86 dólares. Não sei, tá, gente? Eu não sei o motivo que está fazendo essa alta ser uma alta extremamente expressiva. Porque, gente, para estar acontecendo isso aqui, aumentando mais de 100% em poucas horas, tem algum motivo. E eu vou, de alguma maneira, vou procurar saber o motivo, se foi algum anúncio, se foi alguma parceria. E você tem que ficar atento lá nos nossos stories do Instagram. Fique atento aqui, ó, dos nossos stories, canal Mercado Cripto, que eu vou estar trazendo aí possíveis novidades desse... Desculpa, eu estou fazendo bigarro, gente. A minha garganta está zoada aqui. Então, eu não investiria agora. Não vejo que seja o momento de investir, até porque já está extremamente esticada, gente. Extremamente arriscada, tá? Muito arriscado eu entrar agora. Eu esperaria ver o que está acontecendo. Esperaria um reteste por volta dessa regiãozinha aqui, ó, dos 45 dólares, para depois me posicionar, caso ela vá fazer um novo movimento. Mas a DM do meu coração, se ela estourar a tampa para cima e for embora, gente, já falei isso para vocês. Perca o trade, mas não perca dinheiro. Não é o momento, tá? Na minha... No meu ponto de vista, análise técnica aqui, não é o momento de entrar na Decree. Se você entrar na Decree agora, você corre o sério risco desse candle voltar todinho e voltar tudo na tua cara e levar o teu dinheiro, tá? Então, ó, já bateu na resistênciazinha aqui dos 66 dólares. Tem a próxima aqui dos 86. Então, vamos ver até onde ela pode estar indo, tá? Pediram para a gente olhar também, nas últimas análises, a Polkadot. Vamos dar uma olhadinha na Polkadot. Então, Polkadot, regiões interessantes para comprar a Polkadot. Tá aqui, ó, 6 dólares e 47. Se perder os 6 e 47, vem buscar os 5. Seria aí a região para você se posicionar em Polkadot. Caso a Polkadot venha subir, considere começar a realizar posições, se você comprou aqui embaixo, realizar nos 10 e 47. Consequentemente, temos o próximo nível, que seria os 16 doletas, beleza? O Ethereum frente ao Bitcoin. Vamos ver como é que está o Ethereum frente ao Bitcoin. Então, o Ethereum frente ao Bitcoin está fazendo... Ah, não, isso aqui não é Ethereum frente ao Bitcoin, não. Ethereum frente ao Bitcoin. É isso aqui, ó. Então, o Ethereum está mais forte que o Bitcoin. Está vindo buscar. Deixa eu puxar aqui no semanal. Ó, está vindo buscar esta regiãozinha aqui, ó. Está vindo buscar aqui essa regiãozinha, tá? Vamos botar aqui para o lado, ó. Resistênciazinha está no 0,07. Se romper, vem buscar aqui mais acima. Então, isso mostra que o Ethereum está ganhando força frente aí ao Bitcoin. Então, a gente considera aqui um suporte já no 0,06. E vamos que vamos, tá, gente? Final de semana promete-se. Final de semana promete. Galera, você que está assistindo até agora, pô, deixa o like, se inscreve aí, se você não fez isso ainda. Notícias rapidinho, vamos lá, passa rápido. Então, o Sil da Meta, Mark Zuckerberg, o lagartão, disse aí o seguinte, que anunciou planos para adicionar a Coinbase e integrações Adapter às suas plataformas. Então, ó, mais uma parceria interessante aí para a Coinbase depois da parceria da... que nós tivemos aí da BlackRock, tá, gente? Temos aqui também, no Japão, vai ser instalado novos caixas eletrônicos pela primeira vez depois de quatro anos. Então, os japoneses aí vão começar a utilizar Bitcoin, Bitcoin nos caixas eletrônicos. Temos aqui uma notícia da Shiba Inu, também da XRP e da Avax. Então, o cartão da Binance agora vai suportar aí também XRP, Avax e a querida dos que estão assistindo aqui agora, Shiba Inu. Temos também aqui, ó, Kevin O'Leary disse o seguinte, comprei Bitcoin neste mercado de baixa. Fez muito bem, fez muito bem. E temos aqui uma adoção em massa, a gente está acompanhando essa semana. Teve várias notícias boas para o mercado de cripto e uma delas foi a BlackRock, que tem aí a sua... sobre gestão mais de 10 trilhões, a gente falou isso muito no dia de ontem. E tem também a Fidelity, que é a gestora de ativos que detém mais de 4,5 trilhões de dólares e está oferecendo Bitcoin para contas de poupança e de inspeção. A pergunta é, o que está acontecendo? Galera, muito obrigado. Se você assistiu até aqui agora, ó, muito obrigado, porque isso ajuda demais a gente aqui no canal. Olha, considere se inscrever, considere se tornar também um membro do canal, que inclusive o YouTube está com uma... O YouTube botou essa promoção, não foi eu não. O YouTube está botando uma promoção de 50%. Você que está assistindo esse vídeo aqui agora e você quer se tornar um membro, você quer ter acesso a análises exclusivas, você quer ter acesso a lançamentos exclusivos, considere se tornar um membro. Você pode se tornar um membro de nível 4 por R$14,99 no primeiro mês, ou nível 3, R$9,99, ou nível 2, R$7,49, ou nível 1, R$13,99. Cara, o YouTube está dando esse desconto para você. Então, se torne membro ainda hoje, que você vai ter esse desconto maravilhoso. Beleza, galera? Então, muito obrigado quem assistiu até aqui. Um beijo, um abraço e até o próximo resumo que vem na segunda-feira. Tchau, tchau.